Muitos anos na França, um povo de Deus a pensar E a vida se amará A vida passa, o tempo rola, uma vida que são as pessoas A vida passa, o tempo rola, uma vida que são as pessoas A vida passa, o tempo rola, uma vida que são as pessoas A vida passa, o tempo rola, uma vida que são as pessoas A vida passa, o tempo rola, uma vida que são as pessoas A vida passa, o tempo rola, uma vida que são as pessoas A vida passa, o tempo rola, uma vida que são as pessoas A vida passa, o tempo rola, uma vida que são as pessoas A vida passa, o tempo rola, uma vida que são as pessoas A vida passa, o tempo rola, uma vida que são as pessoas A vida passa, o tempo rola, uma vida que são as pessoas Vamos dar o tempo atrás Vamos descone a cabeça O tempo atrás Deus quer te amar A vida passa O tempo volta O longeiro que são as pessoas A vida passa, tempo ou não O longeiro que são as pessoas Para o meu pensar Só penso em você Quero te amar Só quero você Para o meu pensar Só penso em você Quero te amar Só quero você 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 Você Só quero você